Música Aleluia! Música Glória a Deus! Música Glória a Jesus! Aleluia! Música Aleluia! Amém! Tua Tua Na potência Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! A missionária Mila aqui com nós Sabe? Nesse ato de fé Na marcha para Jesus Aqui na Suíça E Deus está fazendo coisa grande É uma batalha espiritual muito grande Mas nós já vencemos O Senhor dos Exércitos É o nosso Senhor! Aleluia! A vitória está certa! Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! A irmãozinha está aqui representando A igreja de Milão, né irmãozinho? Do pastor Glória a Jesus! Nós glorificamos a Deus Porque Deus está fazendo coisa grande Aqui no nosso meio Aleluia! Olha um pouco as ruas da Suíça Aleluia! 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 é o povo de Deus proclamando que Jesus Cristo é o Senhor aleluia aleluia declara isso aleluia aleluia venha a tua reino venha a tua reino venha a tua reino aleluia venha a tua reino aleluia glória a Jesus aleluia glória a Deus aleluia 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 é o povo de Deus aleluia o povo de Deus que não se envergonha do evangelho proclamando que Jesus Cristo é o Senhor deste lugar aleluia Deus é grande é fiel aleluia 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 glória a Jesus é aqui olha lá vai sobe lá prega aleluia olha o povo de Deus azul gente aleluia aqui nas ruas da Suíça posso tocar nela está aqui conosco esse homem de Deus aqui está um irmão lá de Milão glória a Milão é Bahia um baiano em Milão que está fragando aqui na Suíça glória a Jesus glória a Deus aleluia princesa aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus a Suarela é de de Natal Natal a irmã de Natal aleluia glória a Deus aleluia o povo de Deus o povo de Deus proclamando que Jesus Cristo é o Senhor deste lugar aleluia Jesus ama oh glória aleluia 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 mas vamos marchando para Jesus aleluia 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 Jesus é rei aleluia Jesus é rei Jesus é rei aleluia Jesus é rei Jesus é rei Jesus é rei Jesus é rei aleluia Jesus é rei aleluia Jesus é rei aleluia Jesus é rei 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 aleluia aleluia Deus maravilhoso É o povo de Deus aqui nas ruas da Suíça proclamando que Jesus Cristo é a senhora de questo paese Jesus comanda, onicosa Jesus Cristo Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus A piada para a palavra de Deus Glória a Deus Glória a Jesus Nosso irmão Aleluia Nosso irmão aqui Ele é da Suíça E ele é da Filipina E Deus está fazendo coisas grandes Na vida dele Na vida de toda a família Nosso irmão Marcos Ungido do Senhor Aleluia 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 Glória a Deus Jesus é o Senhor De este país Jesus que ama Olha o povo das ruas da Suíça Glória aqui ó Glória a Deus Glória a Deus Amém 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 grande e potente, aleluia, aleluia Jesus, glória a Deus, o povo de Deus, o povo que não tem vergonha do Evangelho, o povo que prega a palavra, porque a fé sem obra é morta, quem ama Jesus não tem medo, não tem vergonha, a fé sem obras é morta, então o povo de Deus vem para as ruas, para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia, aleluia, glória a Jesus, deixa uma mensagem aqui irmão Pasquale, amém queridos, que Deus abençoe a todos, queríamos que vocês estivessem aqui conosco, Mas eu sei que vocês estão participando Daí, intercedam conosco E que Deus nos abençoe Abundantemente Glória a Jesus 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 Nós estamos aqui neste momento na Suíça, predicando o Evangelho de Cristo, pregando a palavra de Jesus, declarando que Jesus vive, que Jesus é morto, que Jesus morreu, que Jesus é ressuscitado no terceiro dia, para que todos aqueles que nele creem, não periscam, mas tenham a vida eterna, todos que tenham a vida eterna, tenham a vida eterna, a paz do Senhor, a alegria, a derrota, não existe, não existe, para todos que tenham a confiança, em Jesus Cristo, porque Ele vive eterna, eternamente. Nós estamos aqui, predicando o Evangelho de potência, o Evangelho de poder, de glória, que todo joelho, toda língua, toda nação, proclame, confesse, que Jesus é o Senhor, é um Senhor, aleluia! Predique o que eu vim de ser, predique o que eu vim de ser, pastora Amanda, da grande amigualdade da fé, está aqui com a missionária Amanda, essa mulher de Deus, que Deus tem usado grandemente nessa nação, aleluia! Jesus é o lugar de Jesus, aleluia! É todas as nações, aqui, a irmã é de Santo Domingo, né? Santo Domingo, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pastora Amélia, Glória a Deus! Glória a Jesus, Deus seja louvado E os que é louvado Aleluia Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe Aleluia Deus te abençoe, Deus te abençoe Aleluia Deus te abençoe Aqui no caminho Para Cristo a rei Glória a Jesus Glória a Deus Os irmãos vieram lá de Milão Para estar conosco aqui nessa loja Glória a Jesus Deus te abençoe Tremendamente esses homens de Deus Aqui neste lugar, glória a Deus Glória a Deus Amém, aleluia Aleluia O povo de Deus O povo de Deus nas ruas Glória a Jesus Aleluia Glória a Deus Amém Amém E-e-e-á Amém Amém